Olá, mais uma vez para uma aula de biologia. Meu nome é Silvânia, professora, e fica uma pergunta. Será que todas as bactérias são más? Será que todas as bactérias vieram para nos causar doenças? Nós hoje vamos falar sobre o reino monera. Reino monera compreende as bactérias e as algas cianofícias ou cianobactérias. Como a gente vê ali, um exemplo na tela, as características das bactérias. Elas são seres unicelulares, procarióticos, porque o material nuclear dela está todo misturado ao citoplasma. Não tem um envoltório nuclear. Possuem os dois materiais genéticos, DNA e RNA, ao contrário do vírus, que possui um ou outro. São parasitas, porque causam realmente doença, é verdade. São saprófitas, porque decompõem matéria orgânica. E são simbióticos, porque realizam a troca de benefícios, entre outros seres, para fazer o seu metabolismo. A gente vê na imagem como é uma bactéria por dentro. Olha como é interessante. Ela é bem resistente. Ela possui três envoltórios para proteger o citoplasma, que é a cápsula, a parte de vermelho, a parte azul é a parede celular, e aquela parte mais alaranjada é a membrana plasmática, que é comum a todos os seres vivos. No seu interior tem o mesossoma, que vai participar da respiração da bactéria e também da divisão dela. Tem os ribossomos, que contribuem na produção de proteínas. Ele vai fazer o auxílio da produção de proteínas. O nucleolo, que é o DNA da cela, que é a sua identidade genética, e o flagelo, que tem várias funções. Bom, as bactérias, elas são classificadas conforme a sua forma. Elas podem ser arredondadas, podem ser mais alongadas, elas podem ter a forma de espiral. Como a gente vê ali na imagem, observem que as bactérias em forma de esferas são chamadas de cocos, já aquelas mais alongadas são chamadas de bacilos. As em formas de espirais são chamadas de espirilos. Quando elas se formam em colônias, elas são denominadas, elas possuem outro nome. Quando nós formamos um conjunto de cocos em forma de colar, chamamos de estreptococos. Observem lá na imagem aquela fileira de cocos. Quando elas se formam em forma de cacho, nós as chamamos de estafilococos. E temos também bactérias em forma de vírgulas, que são os vibriões. E a gente conhece uma doença que é causada por um vibrião. Vocês sabem quais são? Qual é a doença? Aliás, isso mesmo, a cólera. O vibrião colérico causa a cólera. Bom, conforme a coloração da bactéria em um laboratório, como ela se comporta frente a uma coloração, ela se divide em gram-positivas e gram-negativas. O cientista que descobriu esse comportamento diferenciado das bactérias é Hans-Christian Graham. As bactérias gram-positivas, elas ficam violetas quando são submetidas ao tratamento que se dá na sua cultura, lá no laboratório, e as gram-negativas, elas ficam avermelhadas. Sobre a reprodução das bactérias, elas podem ser bem rápidas quando se reproduzem assexuadamente e elas também podem se reproduzir sexuadamente. A gente pode observar ali na imagem uma reprodução assexuada, que nós também vamos chamar de bipartição ou sissiparidade. Não é considerada uma mitose, porque não há formação de fuso mitótico. Mas observem aquela bactéria. Ela duplica o seu DNA e ela começa a dividir o citoplasma até se dividir em duas. E isso pode ser feito em poucos minutos. Em 20 minutos, nós vamos ter duas bactérias. Nós podemos imaginar a capacidade reprodutiva de uma bactéria quando ela é patogênica. Em uma determinada doença, ela se multiplica muito rápido. A reprodução por esporulação também é um tipo de proteção da bactéria. Quando ela se encontra em um ambiente inóspito, em um ambiente que não é agradável a ela. Pode ser um ambiente muito quente. Ela vai tentar se proteger. Ela vai se desidratar e vai formar uma casca ao seu redor. Nós chamamos de esporos. Como a gente pode ver aí na imagem, na imagem A, ela está em um ambiente agradável. para ela. Entretanto, ela vai começar a formar o esporo. Nisso, ela desidrata. Ela vai desidratando até formar o esporo maduro. O esporo, ele pode durar décadas em um ambiente até ele encontrar condições favoráveis para se reproduzir. E é estranho, não que seja estranho, mas é interessante que algumas doenças bacterianas tenham voltado depois de anos e anos que nós não ouvíamos mais sobre elas. Podem elas, essas bactérias, estar em forma de esporos? Talvez. Esperando o momento? Sim. É possível. muito se fala sobre pneumonia que há anos atrás não se falava. Agora, a gente já encontra muitas pessoas acometidas dessa doença. A reprodução sexuada das bactérias, ela é a reprodução que propicia um desenvolvimento genético para a bactéria. Porque vai haver uma troca de material genético e nós vamos ter bactérias talvez até mais resistentes. Como a gente vê ali na imagem, a reprodução sexuada por transformação. Olha o que acontece. Ela pega do meio dela fragmentos de DNA e agrega esse fragmento no seu DNA. e ela vai se reproduzir depois de forma assexuada já com esse fragmento inserido no seu DNA. Temos uma bactéria já transformada geneticamente? Sim. Ainda na imagem temos outro tipo de reprodução sexuada por transdução. Olha que interessante. Um vírus oportunista chegou na bactéria e inseriu o seu DNA nesta bactéria. A gente chama esses vírus que gostam de se aproveitar do material genético da bactéria de bacteriófago. Olha o que ele vai fazer. Ele vai usar o material genético da bactéria para duplicar para se duplicar e vai matar essa bactéria. Vai estourar. As bactérias que forem infectadas e conseguirem sobreviver a este bacteriófago elas vão receber material genético de uma outra bactéria que não conseguiu sobreviver. E o problema está aí porque nós vamos produzir bactérias geneticamente modificadas também por reprodução sexuada. E um último tipo de reprodução sexuada por bactéria é a conjugação. Aí tem um pouquinho de entre aspas namoro entre as bactérias. quase isso. Porque elas não têm sentimento. Mas elas para haver a reprodução sexuada por conjugação nós precisamos de duas bactérias uma entre aspas macho e uma outra entre aspas fêmea. A bactéria macho vai introduzir o pelo na bactéria fêmea formando uma ponte. para ela poder inserir o material genético dela na bactéria fêmea. E a bactéria receptora a que recebeu o fragmento de DNA da bactéria macho vai fazer a divisão. Já modificada também. Todas essas bactérias que foram reproduzidas sexuadamente elas têm um potencial genético grande e é preocupante quando se trata de parasitas que precisam ser combatidos. a gente vai ver agora a importância das bactérias para a humanidade. Elas são muito importantes. Na realidade no começo da nossa aula eu fiz uma pergunta todas as bactérias são más? Não. Nós vamos ver agora que não. existem as bactérias patogênicas que causam doenças como a meningite. Observa ali na imagem um cérebro que está infectado por meningococos e causou a meningite. Nós temos também estreptococos que causam inflamações na garganta, estafilococos que causam pneumonia. As bactérias são boas também para o ambiente. Elas produzem o oxigênio da atmosfera porque elas realizam a fotossíntese e elas são a maioria no ambiente. Não são bem as plantas que contribuem em sua maioria para a produção de oxigênio no ambiente, mas bactérias e algas realizam essa função. As bactérias também fazem a fixação do nitrogênio no solo. Então a gente vê a importância da bactéria para a humanidade. Na indústria farmacêutica é um exemplo de biotecnologia que que utiliza as bactérias em favor dos seres humanos é entrogermine que são milhões de bactérias utilizadas em um medicamento para a recomposição da flora intestinal. Elas também fazem a decomposição de matéria orgânica. Elas são importantíssimas para levar ao ambiente, ao solo nitrogênio, devolver o nitrogênio ao solo. Participam da produção de vinhos e queijos, olha que delícia. Então a gente vê o custo benefício. As bactérias também são utilizadas para formação de gás metano que está sendo muito difundido e utilizado como biodigestor. E por final eu deixo algumas questões para vocês fazerem a revisão da matéria e verem se o conteúdo foi assimilado e por hoje é só. Espero que tenham entendido Reino Monera. O M A M M M Legenda Adriana Zanotto